O reitor da Universidade Positivo participa da abertura da Semana de Comunicação e fala sobre a responsabilidade na comunicação. Numa entrevista exclusiva com o vocalista do Jota Quest, Rogério Pauzinho. Ele vai falar sobre a democratização da informação. Após negociações com o governo federal, Curitiba vai receber investimento de R$ 1 bilhão para a construção de metrô. Meu nome é Rodolfo Pazanieri. E eu sou o Daniel Zanella. O Tela 1 de hoje está no ar. Acontece hoje o grande clássico das Américas entre Brasil e Argentina, em jogo válido pela Copa Roca. Serão apenas dois jogos. O primeiro em Córdoba e o segundo em Belém, no estádio Mangueirão. A equipe que somar o maior número de pontos nos dois jogos ficará com o troféu Nicolás Leoz. Uma curiosidade para esses jogos é que tanto o Brasil como a Argentina só poderão utilizar atletas que atuem em seus respectivos países. O reitor da Universidade Positivo, José Pio Martins, participou da mesa de abertura da Semana de Comunicação da Universidade Positivo e falou sobre a importância da educação e da responsabilidade na comunicação. Aconteceu nesta manhã a abertura oficial da Semana de Comunicação da Universidade Positivo, que contou com a presença do reitor da Universidade. Além do reitor José Pio Martins, estavam presentes na mesa de abertura a pró-reitora acadêmica Marcia Sebastiani, o coordenador dos cursos de comunicação social André Teza e a coordenadora do curso de jornalismo Zaclis Veiga. O reitor ressaltou a importância dos cursos de graduação e do aproveitamento fora da sala de aula, que é muito importante, mas deve ser feito quando se gosta do que estuda. Sair para além daquilo que é o estudo exigido pela matriz curricular. É necessário estudar muito mais, avançar muito mais, ler muito mais. Isso é possível quando você se apaixona pelo assunto. No dia em que eu estudo, for sacrifício, você está na profissão errada. Marcia Sebastiani também falou sobre a educação continuada e da importância dos alunos aproveitarem eventos, como da semana de comunicação. Numa semana dessa, não se limitem só a ouvir, mas sim a conversar, a discutir, a ir atrás dos assuntos que vocês acharam interessantes. A gente não pode ficar somente aqui nos quatro muros da nossa universidade, porque isso é prejudicial, não só para vocês, alunos, mas para também nossos professores. Zaclis Veiga ressaltou a importância de uma semana acadêmica e que elas deveriam acontecer com mais frequência. Que essa seja a primeira de muitas semanas de comunicação da Universidade Positiva. Após a abertura oficial, o evento contou com uma mesa de discussão com a primeira convidada da semana, a psicóloga Raquel Moreno. O tema, a mídia, a mulher e o consumo, abordou questões polêmicas e a plateia interagiu levantando questões, como o estereótipo da mulher e sua representação em propagandas, como as de cerveja. Raquel conta que gostou do evento e que discussões como as que estão acontecendo na semana da comunicação só tem a acrescentar na formação dos alunos. Levar essas discussões para dentro da academia, eu acho uma coisa fundamental para que se forme uma próxima geração de comunicadores que tenham uma consciência crítica com relação a essas questões também. A estudante de jornalismo, Júlia Lacerda, do blog Mulheres de Segunda, mediou o debate e contou que a indicação da Raquel foi dela e também da estudante de jornalismo, Suelen Loriani. Elas cobriram o evento e vão postar no blog. Foi muito importante trazer esse debate para dentro da universidade, porque através do blog a gente acaba mostrando essa questão feminista para os nossos colegas, para as pessoas que a gente divulga o blog aqui dentro do curso, mas trazer uma pessoa de fora, que trabalha com isso há tanto tempo, é mais enriquecedor para quem está assistindo. Para saber o que está acontecendo na semana da comunicação da Universidade Positivo, entre no site www.teianoticias.com. A Semana de Comunicação também está oferecendo oficina para os alunos. Hoje, a professora Sandra Nodari ficou responsável por ministrar a oficina sobre documentário. Já o professor Júlio Nunes e o aluno do sexto período de jornalismo, Fernando Fávero, falaram sobre stop motion, a técnica de animação fotográfica. Durante a semana, ainda aconteceram outras oficinas. Vamos falar de música? No quadro alto-falante de hoje, Felipe Rocha vai falar sobre um novo clipe da banda Evanescence, a sensação do eletrobrega Ua e quais serão os shows internacionais que irão acontecer no Brasil. Olá, está no ar mais um alto-falante. E hoje a gente vai começar o programa falando de novo sobre Evanescence. Semana passada, a gente falou sobre a música nova que eles tinham lançado, de What You Want, e hoje foi liberado um novo clipe. Mas, infelizmente, a banda não liberou o clipe por Brasil. Mas você pode encontrar em vários canais do YouTube. E vamos assistir um trechinho agora de What You Want. Do What You Want, and what you want If you have a dream for better Do What You Want, and what you want Until you don't want it anymore Remember who you really are E a nova sensação do eletrobrega, a banda Uo, lançou recentemente um novo clipe para a música O Gosto Amago do Perfume, que é uma brincadeira com uma melodia da banda Tudor Cinema Club. E a banda surgiu no começo desse ano com um clipe de Shake de Amor. E o clipe virou febre no YouTube e teve mais de 250 mil acessos. Então a banda foi indicada a Web Hit do Ano pelo prêmio VMB da MTV. Mas então vamos assistir o novo clipe de O Gosto Amago do Perfume. O Gosto Amago do Perfume E quando vejo seu pescoço já não sai de mim Onde quer que eu for Eu vou com a varilhagem De tirar da sacanagem Isso tudo eu quero para você Não aguento essa dor E foi dada a largada das centenas de shows que acontecem no Brasil este fim de ano E a primeira atração é a Rihanna Ela vai tocar a partir de sábado agora em São Paulo, Brasília, Belo Horizonte E depois no Rock in Rio no Rio de Janeiro E para entrar no clima vamos ver um trechinho do seu mais recente single Cheers Yeah, 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 yeah E o alto-falante fica por aqui A gente se vê na próxima semana com mais novidades sobre o mundo da música Até lá Ainda no ramo musical conseguimos conversar com o vocalista do Jota Quest Rogério Flauzino falou com a equipe do Tela 1 sobre a internet e a carreira do grupo Você confere a entrevista agora A internet faz parte da rotina das pessoas Anônimos e famosos estão na rede buscando e colocando informação Quase três anos eu entrei no Twitter E a minha vida mudou completamente Eu sou um cara muito mais bem informado Muito mais ligado Sei tudo o que está acontecendo a todo momento Fico mais de 90% do tempo conectado via celular Não é no desktop do computador Eu vou no celularzinho mesmo ali e tal, tal, tal E eu tenho informação o tempo inteiro de tudo ali acontecendo Lógico, tem algum pessoal lá em casa que fica meio bravo Porque eu estou viciado, não sei o que E não é bem isso Na verdade, eu estou aprendendo a mexer nessa ferramenta que mudou a minha vida A coisa do fake Tem muito fake Tem vários Rogérios Flauzinos ali Aliás, eu acho que eu não tenho mais seguidores do que tenho Porque o meu tag é arroba FlauzinoJK E não arroba Rogério Flauzino Porque o Rogério Flauzino já existe É um fake Durante muito tempo se falou muito dessa coisa Pra gente que mexe com música Da pirataria, do download ilegal, etc, etc Eu acho que o pior já passou Eu acho que a gente já está vivendo um novo momento Existe hoje uma quantidade enorme de downloads oficiais Feitos via o site da gravadora Ou o site de venda de música Existem vários sites legais de venda de música no Brasil 15 anos de relacionamento Não são 15 dias A gente já passou poucas e boas Mas estamos aí juntos E muito felizes Agora vamos falar de investimento A capital paranaense vai receber cerca de 1 bilhão de reais Para a construção do metrô na cidade Após 3 anos de negociação O governo federal decidiu bancar a maior parte da construção do novo transporte coletivo O anúncio do investimento será feito pessoalmente pela presidenta Dilma Rousseff Em Curitiba Esse projeto faz parte do programa de aceleração do crescimento O PAC E você, o que acha sobre isso? Pra cidade sempre é bom Porque qualquer meio de transporte que venha a agilizar e auxiliar a população É o bem pra cidade Se eu acho que o metrô é necessário Eu posso te dizer que sim Ou seja, já faz tempo que notícia de jornal Notícia de TV Nos mostra que o sistema de transporte Em algumas linhas está saturado O sistema de transporte do biarticulado está saturado Em alguns horários de rush Principalmente na zona sul da cidade Então faz com que o sistema de metrô Seja um sistema mais eficiente Pra algumas linhas da cidade Eles aprimorarem tem tudo pra dar certo Mas ele tem que atender a cidade inteira Porque um metrô só num pequeno pedaço Não vai resolver a situação Ele tem que atender a todo mundo E estar interligado com todos os transportes Eu acho válido Se ele realmente complementar o transporte Que a gente já tem aqui na cidade Porque eu já ouvi projetos De que tiraria-se linhas de biarticulado E faria o metrô no lugar Eu acho que daí não teria tanta diferença assim Eu acho que se fosse algo a mais Pra complementar o transporte da cidade Eu acho que seria benéfico Eu acho que tem que ser um projeto Que tem que ser desenvolvido Que realmente atinja a cidade inteira Porque não adianta ser um trecho Que vai pegar só a região central E vai, tipo, só uma parte da população Vai ser beneficiada Então acredito que seja bom Mas se isso for contínuo E que todas as pessoas, tipo, sejam, né Possam utilizar disso Acho que a cidade tem uma estrutura Os ex-estruturais já são eixos próprios Pra implantação de metrô Acho que o metrô dá mais velocidade O metrô tem uma capacidade maior O metrô vai dar uma mobilidade maior à cidade E a mobilidade é um fator importante Nas grandes cidades hoje em dia Porque precisa mudar muita coisa Na estrutura da cidade E vai interferir muito em todo o sistema viário Então não é uma coisa que se faz Do dia pra noite Eu acho que envolveu Acho que muita questão política Durante muitos anos Em relação ao governo Dinheiro que vinha do governo federal Enfim E daí depois com toda a história Da Copa do Mundo Acho que foi esperado Pra ver se vinha mesmo Esse dinheiro Pra daí ser feito Pensando na Copa do Mundo Porque o projeto do metrô Era pra ser implantado Há alguns anos E por problemas políticos Na esfera federal Não veio pra cá Parece que o tempo Resolveu mudar em Curitiba Quarta-feira nublada na cidade Amanhã há previsão de chuva A máxima vai ser de 17 graus E a mínima de 10 No litoral Também vai chover durante o dia todo A máxima é de 20 graus E a mínima de 14 E o Tela 1 de hoje Fica por aqui Se quiser participar Com dicas e sugestões Mande um e-mail Para o tela1.up.com.br Até amanhã Até lá Tchau Tchau